Música Fala pessoal, tudo bom? Desenhando com o Thiago está de volta e dessa vez vou ensinar vocês a fazer a docinho das meninas super poderosas através da arte digital, tá bom? Usando o aplicativo do Ibis Paint, lembrando que é um aplicativo gratuito Para começar a gente faz aqui esse oval, nesse formato oval, já faço aqui o desenho para o cabelo Uma pontinha aqui para a esquerda, uma pontinha para a direita, divisão do cabelo aqui no centro E já o primeiro olhão dela aqui e o segundo olho para cá Os círculos dentro do olho, lembrando que eu estou fazendo assim de azul, que é como se fosse o rascunho, seria o seu desenho a lápis, tá bom? A boquinha, agora vamos lá para o corpinho O corpinho é bem facinho, bem simples de fazer Uma divisão assim, aqui a primeira perninha, a segunda perna Os detalhezinhos aqui do sapatinho dela Uma faixa aqui na roupinha e eu vou fazer ela com o braço cruzado Então, desse jeitinho aqui com esse formato que parece o número 8 Cabelinho arrepiado aqui em cima Detalhezinho aqui dando uma ajeitada aqui no cabelo, no rosto E pronto, né? Desenhamos o primeiro contorno, o primeiro rascunho aqui da docinho Depois a gente vai contornar Se você estiver fazendo no Wibs Pint, eu sugiro que vocês abram uma nova camada, né? Primeiro, para poder fazer o desenho No Wibs Pint tem muitas funções, né? Algumas réguas, algumas curvas E tem o círculo aqui também que ajuda bastante, tá bom? Eu estou fazendo com um contorno bem grosso Que é o estilo desse desenho aqui, tá bom? Normalmente no Wibs Pint, quando você erra Se você tocar na tela com dois dedos assim de uma vez Dá para apagar também Lembrando também que tudo que a gente desenha no Wibs Pint fica salvo Então, este vídeo que eu estou mostrando aqui Eu fiz nesse desenho, estou fazendo ele no tablet E depois eu edito tudo bonitinho Para ficar com uma qualidade legal aí no vídeo para vocês, tá bom? Então, eu vou contornando tudo aqui Vocês podem ver que o contorno, às vezes, sai um pouquinho fora Daquele primeiro rascunho que a gente fez Mas não tem problema É nessa hora do contorno de preto Que a gente vem meio ajeitando o desenho Dando uma arrumada nele, tá bom? Bom, contornamos tudo aqui, então Algumas partes, né? Vou apagar já esse risco aqui da cabeça De dentro aqui do bracinho Já vou fazer aqui o risquinho Vou apagando também com muita calma Muito cuidado Aí, prontinho Porque depois a gente vai apagar a primeira camada, né? E deixar só o contorno Tem vários detalhezinhos que a gente pode ir arrumando, tá? As pontinhas ali do cabelo Detalhezinho aqui do pé E depois temos os olhos também, tá bom? Então não esqueçam aí de contornar tudinho E também não esqueçam de curtir já o vídeo Já deixe seu joinha aí Que ajuda muito mesmo o canal a crescer cada vez mais Estou dando uma ajeitada aqui, então Como eu falei, no cabelo Aqui na sobrancelha, né? Nessa... Os detalhezinhos Algumas partes mais grossas Outras partes mais finas Vamos aí Contornando Alguns detalhezinhos são bem pequenininhos Pode ser que nem apareça agora nessa versão, ó A boca Com o contorno um pouco mais fino Do que o contorno de fora Opa, peraí Depois a gente vai já para os olhos A gente pode pegar a régua também Para fazer o olho, né? A régua circular, né? O desenho redondinho Para fazer direitinho Podemos contornar a mão mesmo Como a gente fez aqui Praticamente todo o resto Eu vou fazer Usando a régua circular, tá? Vou fazer assim Os olhinhos Ó, fiz aqui esse primeiro contorno O de dentro Já vou fazer direto com o verde Que é a cor do olho dela, tá? Não vou contornar de preto Assim como é os desenhos mais modernos Aí das meninas superpoderosas Já esse contorno mais interno, sim Volto a usar o preto aqui Assim como esse último círculo aqui Desse último detalhe Aí Bom, tudo contornado então A gente pode ir fazendo Dando mais ajeitadinha Nos últimos detalhes Como eu falei para vocês O olho aqui, ó O verde passou um pouquinho Em cima do preto A gente dá uma ajeitada Para quando a gente for colorir Agora que é a última parte A cor não fugir, né? Da parte A gente pintar só onde deseja Eu vou pintar então os olhos E a roupinha aqui Com a mesma tonalidade de verde Vamos ver o que mais Vou pintar tudo, né? Com uma cor chapada de verde Pode fazer assim E depois vir colocando O efeito ali de luz e sombra Aqui um tom De salmão para pele E preto para os olhos Para o cabelo E para o restante aqui Da roupa Assim Olha que legal Já ficou bem parecido com A personagem lá do desenho animado Se quiser você já pode deixar assim Mas eu vou, como eu falei Vou fazer os detalhes de luz e sombra Então eu já selecionei aqui a perninha Ficou assim todo tracejado E depois eu venho passando Um cinza bem fraquinho aqui Que seria justamente Esse efeito, né? De sombra Eu acredito que deu um defeito Um efeito bem legal no desenho Mesma coisa aqui na roupinha No verde E também nos olhos, tá? De um lado você pode fazer Um brilho um pouco mais claro Dando uma clareada no verde E de outro lado Uma sombra mais escura Dando uma escurecida no verde Para isso eu seleciono Contagotas, né? Eu pego o próprio verde aqui Que eu pintei E dou uma leve escurecida Né? Ou deixando um pouco mais transparente Dependendo ali da intenção Se é deixar mais escuro Ou deixar mais claro Aqui no olho Eu vou fazer desse jeito Mais Escuro assim Tá? Mais escuro e mais claro Fazer uma espécie de degradê Aí Depois, por último Eu pego um efeito Tipo de brilho E vou fazendo O mais claro agora Que é o último efeito Que eu vou usar aqui No nosso desenho hoje Aí, ó Que aí vai ficar Uma espécie de bexiga, né? Tem esse brilho No desenho Que é a luminosidade, tá? Selecionei tudo aqui E a gente pode fazer Esse mesmo efeito Em toda A Docinho Se você quiser No preto aqui Dos olhos No cabelo Acho que não precisa Que é legal Deixar mais escuro Mas nos olhos É legal Deixar mais claro Assim como Nos detalhezinhos Aqui Da roupa também E na pele, né? Também é legal A gente fazer isso Tá? Então Agora vai ficar aí A sua escolha Poder fazer Esses brilhos Ou Umas sombras Eu acho super legal Eu sempre recomendo Que vocês façam Todos esses detalhes Tanto de sombra Quanto de luz Ó Aqui agora Aqui agora Na pele Do rostinho Dela Todo lugar Aqui que tá Tracejado É que eu tô Colocando esses efeitos Tô fazendo Pouca coisa Pouco Mais escuro Ou um pouco Mais claro Então não sei Se já dá pra ver Assim aí no vídeo Que dá aqui No bracinho dela Na parte de cima Na parte de baixo A gente cria esse efeito E dá um toque Todo especial Aí pro nosso desenho Então Essa é a lindinha Começando a semana Quarta-feira E sexta-feira A gente tá de volta Com as outras meninas Super poderosas Aqui no canal Também Tanto a docinho Quanto a florzinho Também Estarão pintando Aqui no canal Não percam Tá? Dando uma ajeitada Aqui no pezinho Ó Deixando um pouco Maior Esse detalhezinho Assim Já fazer mais uma vez O efeito ali De luz e de sombra Tava meio pequenininho E é isso gente Valeu Obrigado Espero que vocês tenham gostado Até quarta Tchau Tchau